A partir desta segunda-feira, os bancos pretendem diminuir o horário dos serviços de autoatendimento aos clientes, que só poderão utilizar os caixas eletrônicos até às 5 da tarde. A decisão foi tomada porque uma lei do município, em vigor desde 2010, obriga as agências a colocarem um vigia à disposição da população, enquanto as agências estiverem com as portas fechadas, para garantir a integridade de quem procura por estes serviços em horário não comercial. O autor da lei, que está gerando tanta polêmica no município, é o vereador Evandro Almeida, atual presidente do Legislativo Tubaronense. Cada vez que você vai ao banco ou alguma instituição financeira do nosso município, o que mais você escuta é em dizer que a Câmara de Vereadores fez um projeto para que os bancos fechem às 5 da tarde. E nós estamos indo aqui desmentir isso. O nosso projeto é para que continue o atendimento normal, mas que seja colocado um segurança durante todo o período de atendimento dos caixas eletrônicos do nosso município. Pensando nisso, na prevenção do correntista, do usuário bancário. E o fato de os bancos não quererem cumprir com esse projeto, no qual foi aprovado pela Câmara de Vereadores no ano de 2010, é onde foi a atitude deles de fechar os bancos às 17 horas para não zelar pelo cidadão, pelo usuário bancário. A Federação Brasileira dos Bancos, Febabran, não acatou a medida, alegando que é inviável a contratação de vigias para os horários que as agências não estão em funcionamento. A Federação, então, orientou as instituições financeiras a restringirem o horário de alto atendimento. Desta forma, descumprindo a lei do município. A situação foi esclarecida nesta tarde em uma coletiva na Prefeitura Municipal de Tubarão que teve a participação do prefeito, vereadores e secretários. Toda a legislação tem que ser cumprida por todos e não são os bancos, ainda que as instituições que mais lucram no país, que não vão cumprir. Se o cidadão comum tem que cumprir a lei, o banco também tem que cumprir. E essa lei tem algo muito importante que é cuidar do cidadão. O cidadão ter direito de chegar num caixa eletrônico às nove da noite sabendo que não vai ser assaltado, sabendo que tem alguém para ajudá-lo e protegê-lo. Por descumprirem as leis, as agências bancárias já receberam duas notificações. Inclusive, estão pagando parcelas de multas já aplicadas. Caso recebam a terceira notificação, o que deve ocorrer em uma semana, terão as portas fechadas. A Procuradoria Geral do município adianta que já está tomando medidas para fazer valer a lei. Se se concretizar essa ameaça de fechamento a partir das 17 horas, a partir da terça-feira o município já começa a se reunir para analisar as melhores medidas imediatas, se concretizando a situação. Mas isso não quer dizer que a fiscalização não esteja trabalhando paralelamente. Então, ainda que o município vá buscar meios para obrigá-los a cumprir a lei, e abrir e atender o povo de Tubarão, da mesma forma que atende o cidadão de outras cidades, a gente vai continuar exigindo o cumprimento da lei. O presidente do Sindicato dos Bancários apoia a lei. Nós entendemos que é uma falta de respeito por parte dos bancos, disponibilizar os caixas eletrônicos sem nenhuma segurança para a população. E aproveito a oportunidade para dizer isso, não é só questão de banco, também tem a questão das lotéricas, das cooperativas de crédito. Eu acho que tem que passar e tem que ter segurança todos os usuários que se utilizarem dessas instituições financeiras. E quem não está gostando nada da situação é a população da cidade. Para falar a verdade, eu acho absurdo. Embora os acontecimentos que tenham ocorrido por falta de segurança, mas tem que também olhar o pessoal público. Tem pessoas que trabalham, certo? Só tem esse horário disponível após as seis horas para usar o caixa eletrônico. Sou contra porque quem busca um caixa eletrônico é um imprevisto. Isso não importa a hora. Pode ser depois das 17 horas. Então, eu acho que sou contra. O banco é que deveria colocar segurança, como câmeras e até guardas, se fosse possível, para ter a segurança do cliente. E não fechar o banco às 17 horas. Em conversa com o comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar, ele revela que os assaltos em portas de bancos na região são cometidos, em sua maioria, no horário comercial. Um dos problemas maiores que temos é no horário bancário mesmo, que é a saída de banco, a história do bilhete premiado, onde as pessoas são envolvidas nesse tipo de delito. Mas com relação ao horário até às 10, não temos nenhuma ocorrência nesse sentido. Tem na madrugada, ocorreu algumas vezes aqui em Tubarão, que é a questão do arrombamento de caixas eletrônicos, mesmo assim por uso de maçarico, né? E explosivo, graças a Deus, até não tivemos aqui na região. O vereador, que criou a lei, explica que a medida é preventiva. A prevenção é o fundamental. Não vamos esperar que morra alguém, alguém seja assaltado no autoatendimento dos bancos, sem ter um vigia, né? Porque se não tiver ninguém, isso acontecer, e depois nós fizermos uma, fazermos uma lei para colocar alguém fazendo isso, vão dizer, esperaram morrer um ou ser assaltado um para poder tomar uma atitude como essa.